Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, agora eu queria dizer o seguinte, eu estranhei, a gente tá tocando aqui há praticamente uma hora e meia, ninguém gritou toca Raul O que está acontecendo nesse Brasil de hoje? Toca Raul! Vamos lá, Raul seja! Agora sim! Beija, não diga que a canção está na vida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Beija, não deixe outra vez Leva Cozado a minha ainda está na fonte Você tem dois pés pra cruzar a ponte Mente, levante sua mão, se vê que você comece a andar Não pense que a cabeça ganha, se você for Pega a cabeça Pega a cabeça Pega a cabeça Pega a cabeça Então ficou Se inscreva no canal e ative as notificações.